Hein, Tiringa? Hã? O que que tu achou daqui do... É bom, aqui só está faltando uma rede. Você não está na sua casa não, rapaz. Aí, vamos. Aí, como que você queria? Pegou a tampinha... A tampinha do Tamafeira. Que nem a casa não invanda não, moço. Você chegou agora, já está querendo rede. Se der uma rede para você daqui a pouco, você quer a cama lá dentro para te ouvir. Ah, mas eu digo assim, é bom a rede. De cada forneado é esse, moço? Eu estou falando que é bom a rede. Agora, a rede é boa assim. Tanto faz para mim, como para você. Que é o... Não, moço. Só faltou agora. É porque ele parou. Só faltou agora se tivesse uma caixa assim aqui. Não, esse cara aí... Ô, vocês estão me atrapalhando, ó. Já passou cinco minutos de eu beber meu remédio medicinal. Que o médico mandou o bebê e... Horário onze e cinco. Já passou cinco minutos, já. Deixa eu pegar meu remédio. Não, deixa eu pegar meu remédio. Você está me atrapalhando. Botirinho. Ué. Esse cara é pior que tu, não é mentira. Esse daí é um miseral, hein? Olha aqui o meu remédio aqui, ó. É um miseral para mim. Ó. Ó lá, ó lá. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver o que é isso aí. Três aqui, três aqui. Mas rapaz, isso aqui... Cheira para você ver o cheiro que isso tem. Isso é cachaça fila da puta. Cachaça rapaz, remédio. Isso é cachaça. Isso é remédio. 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 Isso é remédio? Remédio. É. Ah, pois toma aqui. Toma aqui. Vamos sentar aqui que eu quero ouvir essa história desse remédio aí. Agora, é mentira ou é verdade? Esse aqui eu vou falar para você. Hã? Quando eu era criança já existia esse pacari. Já lá na região. Como é o pacari? Pacari. Pacari é uma árvore? É uma árvore. É uma árvore. Ele não cresce muito. Ele é de cerrado. Hã? Isso aqui, meu irmão. Você que é jovem, não conhece nada da vida. É para você curar um machucado. Hã? Um animal que está machucado. É só passar e estar na hora. E não tem esse problema de esperar muitos dias, não. Por que que eu mando o pessoal usar remédio? Meu, tudo é na pinga. Por que? Hã? É porque vira injeção. Você bebeu, corre na aveia. É na hora. Isso aí, Tiringa. E a desculpa que ele está arrumando para poder beber a cachaça. A mulher dele achar ruim porque ele bebe, aí ele inventou uma desculpa que isso aí é para curar a doença. A verdade é essa. O bicho não tem vergonha, não? A verdade é essa. Juntos os dois mentindo aí. Não. Isso aqui é... Isso aí você bebe, isso aí passa... Rapaz? Dá partinho. Rapaz. Pode ver se tem... Cheira. Ao menos cheira. Não. Isso aqui é para homem, cara. Não é preciso. E por que que tu está bebendo? Exatamente. Eu estou bebendo porque é medicinal. E é para homem? É para homem. Então não beba, não. Então não beba, não. É para homem? Só porque eu sou velho. Dizem que velho não é homem. Mas ainda sou ainda. Aí você arrombou tudo. Vai passar da hora do almoço, você vai dormir. Bebe. Vai passar da hora da comida, você vai esperar para a janta. Eu nunca vi dizer que remédio de bebeda ninguém. Eu estou tomando remédio. Você está tomando remédio? É, uai. Eu não vou ficar bebendo não, se eu não estou bebendo pinga. E o que é isso aí? Remédio, moço. Mas o que que acha? Eu já falei que é remédio. Aí qual é a hora de beber? Qual o tempo de beber? Em duas ou em duas horas? Em duas ou em duas horas? É. Tem que beber um golinho para correr na veia, porque isso aqui é injeção. Você tomou, vai na veia na hora. Tomou, vai na veia. Aí o que acontece? É, você fica bom, você fica um cara mais leve. Se for precisar de uma carreira, tu corre. Tu corre? De medo eu corro. Quantos anos o senhor tem? 77. Oh, pronto. Até a idade. A data é boa. É. Até a data é boa. É tudo negativo, é no certo. Padre, você está discriminado, não? Mas se eu fosse do Pernambuco, eu não sou. Não. Após eu vou dizer a você, no Pernambuco desse tipo aí não tem não. Não, não tem mesmo não. Tem não, porque... Quem, quem vai... Quem vai lá e... Não, mas quem vai lá e ganhar uma terra dessa aqui para ir lá para Pernambuco? Ó. Você nem a sombra dessa lá, você não tem? Não, tem. Tem. Agora... Admirou que estava querendo ter rede para... Não, eu estou dizendo coladazinha assim na casa. Não, rapaz. Agora eu vou dizer a você, lá no Pernambuco não tem desse tipo assim. Para tomar fitu para o remédio. Pitu. Pitu é a cachaça mais ruim que temos. Aquele caranguejo. E essa aí o que é? Isso aqui é remédio. Ah, remédio. É remédio. É remédio. É remédio. É remédio. Agora aqui a gente está... Por que que ele está falando sobre isso? Porque a gente está no Goiás. E lá no Pernambuco realmente é uma terra mais seca. É, uai. Mas é... Vamos voltar ao assunto da cachaça. Aí tu falou isso aí, tu falou para tua mulher que foi o médico que passou. Não, eu não falei para ela que foi o médico que passou por mim. Sabe por quê? Hã. É porque eu machuquei aqui, ó. Eu cortei o dedo aqui assim. Hã. E animei. O dedo ficou até duro, ó. Está vendo? Não enverga. Certo. O dedo é duro, ó. Certo. Por isso que eu não toco violão. Só por causa desse dedo. Aí o que é que eu não toco é porque nunca tocou. Fica na boca. Aí ensinaram que o remédio era pinga com pacaria e papô. Sarou antes do tempo que endureceu o dedo. Aí ficou aí, ó. O dedo... Aí pronto. Aí de lá para cá... Aí para cá eu comecei a usar. Falei agora... Agora para cá. Agora para cá. Mas espera aí. Tem um detalhe ainda. Eu achei que endurecia tudo. Mas só foi o dedo que endureceu, rapaz. Fiquei de desgrama. Não, meu amigo. Malandro tem mais jeito. Não, meu amigo. Só foi o dedo e eu alegro. Mas fiquei... Não. E o pior que eu quase fiquei bem. Porque o dedo endureceu, né? Eu falei... Puta merda. Agora vai dar certo. Enterrar o pé. Mas só foi o dedo mesmo que endureceu. Você já viu uma desgrama dessa, cara? Ah, cara. Você já viu um trem desse? Esse remédio aí, se você estiver pensando aí, sei lá, acaba de lhe desgraçar, meu amigo. E esse remédio que você está tomando aí, vai acabar de lhe arrombar, viu? Não arromba não. Ô. Não arromba não, mano. Ah, já está morto. Não, mas não sou você que chegou de largar, achando de voltar, mas... Não, eu... Ele acabou mesmo. Não, eu... Porque não dá para mim. Mas não dá mesmo, não. Agora você pega um monte de folha dessas aí e bota... Engraçado. Aí, aí... Eu bebo e ele fica bebo. Aqui é a casca de pau. Ela está dizendo que é folha. Aí, vem o trem desse. Esse pó do rumo desse. Não está nem enxergando mais as cascas... Não. Agora eu vou falar... Agora eu vou falar igual Tiringa. Tu quer botar papo na minha boca, é? Agora... Pai, você tem que entender... Hã? Que uma cachaça dessa aqui... Não é para qualquer um, não. Isso aqui é remédio. Hoje... Hoje é igual... É igual ao cara. Se ele chega num lugar e ele é bonitão, só tem gente feia igual a esse cara aqui... Aí, ele fica tirando onda, sabe? Mas quando... Aí, tu toma uma para almoçar. Aí, esse remédio, tu toma uma para almoçar. Não. Tu toma uma para almoçar, não é? Não. Não. Eu tomo uma... É para... A... Correr no corpo, porque você sabe que isso aqui... Isso aí dá apetite? Dá. Dá? Mas não vou te dar não. Não. Você já come muito. Não. Você já come muito. E se você beber isso aqui... Esse apetite aí é perdido, sabe por quê? Hã? Porque quando você... Quando chega a vez de você comer, É quando você está arriado, escornado aí... Com a língua estirada para fora... É engraçado. Viu? Eu não sou alcoólico não, rapaz. Eu bebo remédio. Controlado. Remédio controlado. Ninguém bebe muito não. Esse cara não entende nada ali. Ele não entende remédio não. É por isso que tu é feio do jeito que é. É. Se eu não sou parente seu. Que tal. Se eu sou parente, eu era feio do jeito. Não vou ter uma alcoólico. Mas não, mas vai derretir na cara desse homem mesmo. Não, mas... Não é adianta para você dizer uma coisa. O tanto que esse... Ah, bichinho fez. Ele fez uma coisa. Quando tu nasceu mesmo, fala a verdade. Seria assim? Fala a verdade. Quando você nasceu, você parecia com gente? Rapaz, quando as parceiras pegam, Oh, garotão bonito. As parceiras falou. Ela cega. Ela não tinha visão não. Ela cega. Ela cega. Pode dizer. Rapaz, aí eu vou falar um negócio para você. Ela cega. Eu já estou ficando meio nervoso. Porque... Um cara bonito. Eu sou belão. A autoestima é uma coisa muito boa, não é cara? A autoestima é muito boa. Quer ser modelo, é? Não. Não é modelo. Mas... Mas... Mais ou menos. Um cara... Não, mas... Olha esse cara aí para mim. Eu sou rei rapaz. Olha para esse cara. Da fiura. Ei, da fiura. Que fiura? É, pô. Eu sou galão, cara. Eu vou dizer uma coisa. Você nasceu. Não sei com sua mãe. Não lhe com o meu na cama. Pensando que era o bicho. Aí você está me maltratando, cara. Você está me maltratando, cara? Está me chamando... Está chamando minha mãe de onça? Não. Não. Não é de onça não. É porque você é feio. Aí você é animal. Aí você já está me maltratando já, cara. Você é animal. Eu chamei você de feio. Falei que você não parece gente. Falei que você parece um bichinho do mato. Mas não falei de sua mãe, não. E agora você já está querendo nem comer se eu na cama. Não. Calma aí. Vamos parar com essa briga de galinha aí para não quebrar os ovos? Olha, tu vai ser feio assim, sabão. Nos infernos. Eu não sou seu parente, não, rapaz. Eu não sou seu parente, não. Eu vou sair daqui de festa. E dois que vai sair. Porque eu... Eu vou sair daqui de festa porque você já está bebido. Vai dormir. Vai caçar no canto para você se escornar aí. Rapaz. Você não tem vergonha de falar isso para mim, não? Eu quero que você vá se lascar com sua filha. Eu não tenho vergonha de falar. Vai para para o inferno. Vai ser feio na casa do caralho, pera lá, rapaz. Vai para o cara do seu... Vai caçar seus negros. Vamos. Vai caçar sua turma, pera lá, vai. Vai caçar sua turma, pera lá, rapaz. Para, para que senão vai dar briga aqui nessa porra. Valeu, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.